Eu preciso... Ah, eu fiz os ovos ali, eu quebrei os ovos, deixa eu ver, eu tenho missões que eu vou fazer aqui, ó, ferramentas gnômicas É, minhas missões são aqui agora, minhas próximas missões, hein, a gente vai subindo o mapa até chegar em Ogrimar aí Hoje é dia de pegar nível 10 nessa bagaça, mano, vamo que vamo Eu vou... Ai, eu não quero brigar com esse... Não! Eita nóis! Que isso, velho? Oh, eu quero muito voar nesse jogo, mano, nossa, tudo que eu mais quero nesse jogo é voar, velho Periat, posto Ipiranga, aceitei Pô, você é louco, temos uma guilda, menina, caralho, que da hora Eu vou passar por fora do castelo e vou fazer dos destroços Eu preciso pegar ferramentas gnômicas aqui, depois eu venho pra esse... Pra Monte Navalha A picareta de Tazril tá ali Será que é embaixo da água essa missão? Aqui, ó, deve ser isso aqui, ó É isso aqui, mano Pô, o foda é que eu fiz uma missão e eu não faço ideia de onde eu vou entregar essa missão, mano A do quebrar alguns ovos ali Até mais! Tá, agora eu tenho que ver pra quem que eu vou entregar essa missão Porque acho que... Um é um cozinheiro, eu acho que eles ficam ali na porta da caverna, tá ligado? Qual foi, meu parceiro? Do que você precisa? Aí, boa, concluir, vou pegar a bota Boa Do que você precisa? Boa, mano Que suas lâminas nunca pegam um fio Fechou Rumo ao nível 10, velho Let's go Nossa, abriu muita coisa, velho Mano, aqui tem as missões que eu vou upar, velho Ainda bem que essa zebra... Ai, olha lá Nossa, que susto, velho Pra ser que essa zebra ia tretar, velho Quero tretar com essa zebra não, mano Ela é nervosa, velho Olha aqui, já tem a galera voando, mano Aí ficou nervoso Cabeça de raptor, esse maluco aqui que é, beleza Estou a escutar Ah, não, esse aqui é o mestre de voo Tá, beleza Liberei a nova rota de voo Eu tenho que matar uns bichos aqui em cima Esse é nível 12 Eu tenho que pegar... Nível 3 Então eu vou no nível 12 ali Tô fazendo amigos Calma aí, 7 Ah, é do posto de piranga Ah, tá em qual missão? É, deixa eu ver Não sei Ele é do posto de piranga Cortando o ataque Ah, ele é nível 15 aqui, ó Pegasse Nível... Ih, é nervoso, nervoso Eu não quero atrapalhar as pessoas Eu fico tímido de atrapalhar a galera A galera entra pra jogar e ter que ir me carregar Eu fico com mó doma, né Vamos ver Radomante, terespinho, caçador O que que é isso? Isso aqui é um pinote grande Eu não vou ficar matando pinote Porque não é o bicho que eu tenho que matar Ó, esse é um dos bichos que eu preciso matar Aqui, ó O terespinho, né Terespinho Uia, velho Ele tá... Ah, ele puxou a machada Ah, toma essa, velho Não vai aguentar, não Tome Beleza Vai ser difícil, mas a gente consegue Beleza, é isso Preciso matar 8 de cada um desses E 3 do caçador Cri-navalha Rapaz, a treta aqui é alto nível, hein, mano Uia, velho Os caras tão aqui no time maço Cê é louco Ó Caralho Caralho, agora eu tô pensando Falta o caçador Cri-navalha Só esse eu não achei ainda, né Esse aqui é quem? Esse aqui é o Rabdomante Cri-navalha Eu preciso também pegar os Rabdominante Nossa, velho Pior que é um hit, mano Caralho, eu queria muito ter uma câmera no quarto agora pra mostrar isso O que acabou de acontecer aqui Não dá, só tem espaço Tem que fazer ele perto da TV Faz perto da TV Mano, ainda bem que o Brian tá aqui, velho Eu não ia conseguir fazer nunca essa coisa se não fosse ele E ele tanca meus ataques Que raiva, velho Ah, mas esse aqui eu machuco bem, mano Caraca, ele resiste sempre a minha primeira magia Que raiva, velho Olha O bicho tanca muito, mano Ah, fala sério Ah, fala sério Toma, dinossaurinho Olha, mano Ele tancando tudo, velho Que ódio desse bicho, mano Cara, esse lugar aqui vai ser perigoso, mano Ai, que que é isso? O inventário está cheio Ai Ai, socorro Morri Porra, acho que eu abusei da sorte Toma Caralho, mano Essa aqui eu quero Essa aqui eu quero muito Porque essa aqui, se pá Eu posso usar ela, hein Tchau, maçã Me dá a adaga Essa eu posso usar, mano Aí, velho Finalmente eu vou trocar Uma adaga decente, mano Deixa eu entregar essa missão aqui Olho no lance Concluir essa missãozinha Nossa, eu tô muito quase nível 10, velho Até agora Essa aqui eu terminei Não, gasganete Falta uma missão Raptores ladrões Onde eu entrego essa aqui? Dois cabeças Ah, tá na encruzilhada Eu tenho só uma missão Pra aceitar aqui nessa cidade Deixa eu guardar aqui No bancarroto isso aqui, ó Pra num futuro Eu vou aprender aquilo ali, chat Será que eu posso voar? Deixa eu ver se eu posso voar Nossa, é caro Mas eu vou voar Encruzilhada, vamos É pra cá eu quero ir mesmo? É Ai, eu tô voando, chat A gente tá voando, chat Tudo bem que é um Uber, né Eu tô indo de Uber É Uber, não é o meu bicho Mas é legal Não dá pra negar que é legal Ó Ah, dinossauro Alô, mãe Tamo voando, caralho Que legal, velho Caralho Pediram autorização pra pista, hein, velho Pediram autorização pra pista de pouso Se liga Foi legal Foi legal Achei nice Achei nice Já valeu, já Já valeu a gameplay, já Nossa, velho Ainda foi pro nível 10, mano Força Tá maluco Cadê? Já vou colocar minha luva nova Caralho Eu tô de luvinha nova, velho Caralho Eu tô muito feliz, velho Isso foi muito legal Ah, isso aqui vai ser facinho, mano Ai Ai Cacete É fácil É fácil Eu falei demais Foi fácil, meu Eu não fiz nada Eu só fiquei pegando os cogumelos Mano Eu preciso chegar Eu preciso atravessar isso aqui Pra fazer o teste das sementes Chate Vamos lá É bem na meiuquinha aqui, ó A gente tá fora de alcance É lá no meio do lago Vamos, chate Ai Ai, meu Deus Ai Socorro Caralho Brain Lord Eu te amo, velho Bora Ah, não, velho Cacete Eu odiei na fila da puta Mas agora eu vou ser inteligente, ó O meu corpo tá aqui Mas eu não vou respawnar com pressa, não Eu vou respawnar lá no meio da água, ó Ó Nossa, tem muito bicho, velho Ah, tem muito bicho Lá vem, filha da mãe Boa é agora, vai Abrindo Que ódio, mano Mas deu, deu Fizemos, chate Eu queria upar meu pimpinar também Queria que meu pimpinar Fosse mais fortinho Mas esse aqui vai morrer fácil Tome Minha, show Quantos bicos? Eu preciso dois, mano Dá uma passada em algum mar Aí você upa as suas skills E pega o encantamento lá Tá E aí eu já libero o Fly de lá Tá bom Eu não sei Eu já fui lá, né Eu devia ter deixado o Fly de lá salvo Burrão, mano Falta um... Ai, falta um bico ainda Ai, foi Vambora Vai entregar essa missão Amém E aí Partiu O Grimar Senhoras e senhores É isso mesmo Do que você precisa? Missão entregue Concluída Força Já vou pegar a próxima E agora partiu O Grimar Meu próximo caminho é lá Certo? Uma viagem Deixa eu ver se tem algum bichinho de voo aqui Vamos ver Cadê? Eu acho que pelo menos eu consegui um pouco mais pra perto, né? Puta Pior que não Porque eu acho que o posto remoto Não, eu não vou conseguir Não tem ninguém que voe até lá, não Deixa eu ver Ah, o Grimar aqui, ó Ih, caralho Estamos voando para o Grimar, velho Eu tinha o negocinho Angry O Grimar mesmo Eu liberei o Mestre das Mantículas lá, ó Então estamos voando para o Grimar Senhoras e senhores É isso mesmo Fazer os upgrades que eu preciso lá em o Grimar Comprar magias Fazer algumas missões É ir para a capital, né? Para sair do interior A gente vai para a capital O Grimar Mas queria agradecer a todos vocês Que assistiram até aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Para muito mais conteúdo É... E muito, muito, muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Foi uma... Foi um dia incrível, mano Foi um dia incrível Certo? Enquanto isso Estou voando para o Grimar Que da hora, velho Estou fechando com esta cena linda Este voo de Patorque Para o Grimar Cê é louco, né, mano? Bonito demais E aí A gente vai para o Grimar